A palestra foi ministrada na cooperativa de leite de Mococa pela médica veterinária e promotora técnica de vendas da Bayer, Fernanda Batistela. Ela falou para os produtores de leite sobre a coxidiose ruminante, doença causada por um protozoário chamado hemeria, que aparece em qualquer lugar onde bezerros são criados e seu maior impacto ocorre em animais de até um ano de idade. Porque é o seguinte, ela é uma doença que não mata com muita rapidez, porém, os animais que tiveram a doença são animais que não vão se desenvolver. Então, o proprietário não associa esse problema e deixa acontecer. Segundo era um estudo recente no Brasil, aponta que a coxidiose está presente em 100% das propriedades e 66% dos animais, que quando contraem a doença apresentam sintomas como diarreia aquosa com muco e sangue, perda de apetite, crescimento atrasado, desidratação, infecção secundária e os casos severos podem resultar em morte. De acordo com ela, a coxidiose custa aos produtores a perda de lucro devido à eficiência alimentar reduzida, menor ganho de peso e aumento da suscetibilidade a outras patologias, como pneumonia, tristeza parasitária e outras doenças do trato gastrointestinal. E a única forma de manter o gado sadio é a prevenção. Muitas vezes tem lá 10, 20% do rebanho que não corresponde e ele não consegue entender por quê. Só que ele não associou que esses animais tiveram essa doença lá atrás, né? E hoje não produz como deveria e ele não associa. O melhor remédio, você acha então que é prevenção? Com certeza, sem sombra de dúvidas. É prevenção. Ela apresentou o medicamento da Bayer para os produtores chamado Baycox, que é a única maneira de impedir as perdas causadas pela doença e tratar os animais antes que os sinais apareçam no rebanho. Inclusive a gente está aqui para isso, para colocar um protocolo de prevenção contra a doença na região. Se o proprietário souber fazer o protocolo direitinho, ele não vai mais ter problema de coxidiose. Os produtores que participaram acharam a palestra interessante, porque puderam tirar as dúvidas e aprender mais sobre a coxidiose, que traz sérios problemas para os produtores rurais. Foi muito boa a palestra. É um problema que acontece nos animais, que a gente até então não sabia a respeito disso. E nós ficamos sabendo agora. Sem dúvida, nós, pecuaristas, temos que tomar muito cuidado com esses problemas de doença no nosso rebanho, porque o custo para a cura é incomparavelmente menor do que os problemas que eles causam. O evento faz parte de um ciclo de palestras e é promovido pela Cooperativa dos Produtores de Leite, para orientar e levar mais informações para o homem do campo. O principal objetivo da cooperativa é sempre estar promovendo esses cursos, que o produtor precisa de informação. E aqui, graças a Deus, nós estamos tendo uma boa aceitação desse produtor. O produtor comparece nas palestras e, com isso, ele está sempre melhorando o seu rebanho e sua propriedade. Logo depois da palestra, os produtores rurais participaram de churrasco e puderam ainda ganhar prêmios oferecidos pela Bayer do Brasil e ouvir a boa música do cantor sertanejo Luiz Binda. Música Música Música